Mulher muito gorda não pode ter parto normal. Mulher muito magra não pode ter parto normal. As muito novas também não. As muito velhas, vixi, isso aí é um perigo. A gente nunca tá no padrão. Tudo é motivo pra cesárea. É uma beleza. O tema de hoje vai como resposta à pergunta de Macaravaggio aqui nos comentários do YouTube sobre essa questão da obesidade. Olha só que legal. Olá, bom dia. Me chamo Maria Ângela. Estou grávida e sou obesa. Os médicos só falam em cesárea. Mas gostaria que meu parto fosse normal, poxa vida. Gostaria de um vídeo sobre isso, porque é muito difícil achar sobre esse assunto na internet. E se você tem uma pergunta, manda aqui nos comentários com o hashtag doula, me ajuda, que a sua dúvida pode se tornar um próximo vídeo aqui no canal. Já aproveita e dá o seu jóia aqui no vídeo de hoje. Se inscreve no canal, compartilha esse tema, porque assim a gente ajuda esse canal a crescer. É assim que a gente sobrevive aqui, vai crescer e poder alcançar mais gente. Pobre dos gordinhos na nossa cultura são perseguidos, né? Até os bebês gordinhos, quando estão dentro do útero, tem um ultrassom que mostra um pezinho mais avançado. Já vem o diagnóstico de que eles não podem nascer de parto normal, o que é uma bobagem. Tem um vídeo que eu fiz sobre isso no canal, vou deixar o link aqui pra vocês. Então tá, por si só, obesidade na gravidez não é razão para a cesariana. Acontece que a gente tem que olhar, sim, pra questão da obesidade como algo que pode comprometer, que pode complicar, que pode adoecer o processo da gestação. Então pra isso, sim, merece uma especial atenção. Então isso é uma questão que agrava o mundo inteiro e que a gente sabe das complicações que a obesidade pode trazer em termos de saúde. Na gravidez, qual que é o risco aumentado que acontece aí? Eu acredito que seja da diabetes gestacional e da hipertensão também. Então é preciso ter um cuidado maior com as gestantes que estão muito acima do peso pra tentar ter esse controle aí da gestação legal. Agora, se tá tudo bem, ou mesmo com uma diabetes gestacional, se tá controlada, maravilha, não tem porquê a mulher com peso maior não passar pelo processo do parto normal. Inclusive, é melhor do que ela passar por uma cirurgia. Mas o que eu quero falar agora é da minha experiência como doula atendendo mulheres no parto e mulheres com sobrepeso. O que eu percebo é o seguinte, que essa capa de gordura que a gente forma quando tá acima do peso é uma capa meio que de proteção muitas vezes. E ela deixa a energia do corpo muito parada, muito estagnada. Então, o que que é o mais importante de se fazer num trabalho de parto, pra todas as mulheres, mas principalmente pra aquelas que estão acima do peso? Se movimentar, não só no trabalho de parto, mas na gravidez. Por quê? Pra essa energia fluir, pra um bebê nascer, não adianta a mulher tá ali empacada, estagnada, compactada na sua potência, ali na sua energia. É preciso abrir, é preciso movimentar. Então, dance durante a gestação, se movimente. É importante se movimentar. Fazer pequenas caminhadas, mas assim, buscar em primeiro lugar essa conexão com o seu corpo. É isso que vai ajudar o teu bebê a nascer mais rápido e a nascer melhor. É importante que a gente tenha um olhar crítico pra pensar o que que vai ser melhor pra saúde de uma mulher que é obesa. Ela fazer um processo fisiológico no corpo dela ou passar por uma cirurgia? E muito disso tudo que a gente tá falando tem a ver com o quanto que o poder da mulher é subestimado, né? Quer dizer, já se olha pro corpo feminino como um corpo falho, que precisa de um monte de intervenção pra fazer um parto que é um evento fisiológico do corpo. E ainda mais uma mulher que tá acima do peso, né? Que ela não tá dentro dos padrões que a nossa cultura vê como o ideal dentro da estética, né? E do que se espera das mulheres. Então, Má Caravaggio, que me mandou aqui a pergunta, e todas as mulheres que estão aí numa situação semelhante a ela, busquem outras opiniões médicas, né? Não caiam na primeira dizendo que vocês são incompetentes para parir por um motivo como esse. Então eu fico por aqui, um beijo grande, cheio de amor e de energia e até o próximo vídeo.